Eu pensava sem você A minha vida ia ter um novo rumo bem melhor E eu tirar meu coração dessa triste solidão e encontrar um novo amor Mas já vi que sem você pra sempre vou viver por toda a vida assim E por isso resolvi, vou sempre esperar você voltar pra mim Ai ai ai, quanto mais o tempo passa essa saudade aumenta mais Ai ai ai, ai ai O meu coração sem ter você não vive em paz Ai, 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 quanto mais o tempo passa essa saudade aumenta mais Ai, 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 o meu coração sem ter você não vive em paz Eu pensava sem você a minha vida ia ter um novo rumo bem melhor Que eu tirar meu coração dessa triste solidão e encontrar um novo amor Mas já vi que sem você pra sempre vou viver por toda a vida assim E por isso resolvi, vou sempre esperar você voltar pra mim Ai, 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 quanto mais o tempo passa essa saudade aumenta mais Ai, 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 o meu coração sem ter você não vive em paz Ai, 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 quanto mais o tempo passa essa saudade aumenta mais Ai, 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 o meu coração sem ter você não vive em paz Eu pensava sem você a minha vida ia ter um novo rumo bem melhor Que eu tirar meu coração dessa triste solidão e encontrar um novo amor Mas já vi que sem você pra sempre vou viver por toda a vida assim E por isso resolvi, vou sempre esperar você voltar pra mim Ai, 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 quanto mais o tempo passa essa saudade aumenta mais Ai, 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 o meu coração sem ter você não vive em paz Ai, 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 ai